Hora de Rainha das Noivas aqui no programa e quando a gente fala em Rainha das Noivas muitas pessoas relacionam só a cama, mesa e banho, mas não gente, a Rainha das Noivas ela veste a nossa casa por completo, aqui a gente encontra além de todos os produtos para cama, mesa e banho, a gente encontra tapetes e cortinas que é o que eu vou falar hoje, você encontra cortinas em vários tamanhos, vários tecidos, desde aquela cortina de voal mais levinha, que todo mundo ama, até aquela cortina mais rústica ou a cortina mais pesada, num chantoo, num tecido mais grossinho, elas têm, aqui a gente encontra também o varão, já em vários acabamentos, para levar dependendo do tamanho da cortina, e são muito fáceis de instalar, e tem vários tamanhos, você traz o tamanho do espaço que você quer colocar a cortina, e a Rainha encontra a cortina ideal para você, tanto no tecido, quanto no tamanho, tem também o blackout de PVC, e assim ó gente, não tem porque a gente mandar fazer uma cortina, levar séculos para ficar pronta, se a gente pode vir aqui, e encontra em vários tecidos, vários acabamentos, várias padronagens, a cortina ideal para a nossa casa, para aquele cantinho especial, seja para a sala, para o dormitório, enfim, aqui a gente encontra a cortina certa para cada cantinho, a Rainha das Noivas tem isso e tem muito mais, e eu estou falando direto da loja Conceito, aqui no Moinhos de Vento, na 24 de outubro, esquina com a Quentino Bocaiuva.